Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar este nosso super curso de administração financeira e orçamentária. Podem ter certeza absoluta que este curso é um curso muito competitivo, este curso pode ter certeza que vai te ajudar muito em qualquer concurso público na disciplina, claro, AFU. Na aula de hoje, nós vamos falar da classificação da despesa. É claro, classificação da despesa, como disse na aula anterior, nós dividimos essa aula em duas partes. A primeira parte, nós já ministramos e agora estamos na segunda parte. Agora, classificação da receita e classificação da despesa, cara, papo reto, você tem que assistir na pancada. Uma depois da outra. Primeiro, classificação da receita, depois a classificação da despesa. Vem comigo, vamos fazer uma pequena ajuda à memória rapidamente. Na primeira parte da aula da classificação da despesa, nós priorizamos o quê? As classificações que nós temos, que é chamada classificação, classificação quantitativa. Lá explicamos a esfera, a esfera orçamentária que nós estudamos. Nós estudamos a classificação institucional, que ela é dividida no órgão e unidade orçamentária. Nós estudamos a classificação funcional, que é o maior agregador da despesa pública, não é isso? Que é a função e a subfunção. Classificação programática. Importantíssima essa classificação programática, porque a nossa estrutura de orçamento é o orçamento programa, não é isso? Vimos o programa, lá tem programa temático, tem programa de gestão, ação, quais tipos de ação que nós temos. Temos três tipos de ação. Pode ser um projeto, uma atividade ou uma operação especial e o subtítulo, que é a localização. Olha os códigos aqui. Hoje, a segunda parte da aula, basicamente, nós iremos trabalhar os indicadores qualitativos. IDOC, IDUSO, fonte de recurso, natureza da despesa, que é o grupo de natureza, identificador de resultado, ou seja, este aqui é o objeto da aula de hoje, nós iremos aprofundar este conteúdo. Bacana? Ok? Vem comigo, não é? Só recordando para vocês, na aula anterior, nós já estudamos aqui, classificação por esfera, classificação institucional, funcional e programática. E também, nós estudamos aqui a famosa programação física, que está vinculada a onde? A metafísica naquela despesa irá produzir. Bacana? Então, vem comigo. Agora, na programação quantitativa, a programação financeira, a estrutura de classificação. Então, nós temos aqui essa estrutura. Ela é uma estrutura um pouco mais complexa. Nós iremos perceber o seguinte, que nós temos dentro dessa estrutura, uma parte da estrutura que quer identificar a origem dos recursos, claro, de onde estão vindo os recursos, e depois, a aplicação necessariamente na despesa. Então, ou seja, nós temos aqui, nós temos aqui duas partes da nossa aula. Primeiro, olha aqui, eu vou colocar aqui recursos, primeiro é recurso. Olha que coisa interessante, não é? Então, lá naquela despesa que nós estamos executando, ela vai ser classificada, você vai ter a identificação da origem desse recurso. Sim, olha que controle, não é? Muito controlado isso, não é? Para quem não tem... Gente, a administração pública é muito organizada. O cara de fora, ele acha que lá na administração pública, desculpe a expressão, mas é uma bagunça, mas não é, cara. É altamente organizada. Eu digo isso, eu digo isso porque eu fui da administração pública estadual, todo mundo sabe disso, e lá me deparava, normalmente na troca de governo, com muitos comissionados. Aí o cara chegava, o cara chegava com toda panca, o cara se achava a última cerejinha do bolo, o salvador da pátria. Ele acha que quem está lá na administração pública é um alienado, um cara sem opção. É verdade, este é o conceito. O que acontece? Com o decorrer da situação, ele vai identificar vários tipos de inteligência na administração pública. E depois ele passa a ficar fã de carteirinha da gente, assim que funciona o processo natural. Vem comigo, vamos lá, rapidamente, eu não posso ficar desviando da hora. Então, é o seguinte, nesse tipo de classificação, que coisa interessante, vai identificar os recursos. E depois, claro, o segundo bloco aqui, naturalmente, vai ser a despesa. Aí, você é um empresário, olha que coisa interessante. Já pensou você identificar a sua receita lá, aquela receita que caiu no seu caixa, o que parte daquele recurso foi destinado para qual despesa? Isso que eu estou falando aqui é uma inteligência gigantesca. Bacana? Então, ou seja, primeiro, eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem dessa estrutura. Nós iremos começar explicando por aqui, pela receita. A receita. Ah, professor, mas aqui nós não estamos explicando, é a despesa? Sim, é a despesa. Só que dentro dessa classificação, há uma identificação aqui, uma identificação, nesse caso aqui, nessas três linhas aqui, há uma identificação da origem dos recursos que vão fazer jus a este elemento, a este elemento de despesa aqui. Está certo? Então, vem comigo aqui. Primeiro ponto, o IDOC. IDOC. O que é o IDOC, professor? Identificador de doação e operação de crédito. Identificação de doação e de operação de crédito. Ou seja, já matou, já expliquei, só de ler aqui já dá para entender. Ou seja, este campo aqui, chamado de IDOC, de IDOC aqui, ele quer saber o seguinte, se este recurso que nós estamos arcando com essa despesa aqui, no caso que é a ponte lá do DENIT, se este recurso foi proveniente de uma doação ou operação de crédito. Doação, alguém doou o recurso para o DENIT, no caso, ou operação de crédito, significa dizer que a administração pública fez um empréstimo junto, por exemplo, a um banco privado ou banco público, não interessa uma operação de crédito. Esse é o objetivo do IDOC. IDOC, ou seja, a que operação de crédito ou doação de recursos se relaciona, neste caso aqui, 9999, ou seja, não tem nenhuma vinculação aí de doação nem de operação de crédito. Se tivesse, teria ali um número bacana. Então, esse aqui é o tal do IDOC. Do IDOC. IDOC, eu fiz uma pesquisa em questões de concurso e não consegui encontrar nenhuma. Mas, você já expliquei a primeira linha, a primeira linha do IDOC, outros recursos. Ou seja, outros recursos não são recursos de nenhuma doação específica e de nenhuma operação de crédito. Identifica as doações de entidades internacionais ou operações de crédito contratuais alocadas nas ações orçamentárias com ou sem contrapartida de recursos da União. Então, isso aqui é o tal do IDOC. IDOC, 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 ID, identificação de quê? D, doação, OC, operação de crédito. Bacana. Então, está aqui, não temos muito o que aprofundar neste item. Vem comigo, que atrás vem, gente. Agora, vamos falar do identificador de uso, o tal do IDUSO. Olha, o IDUSO está aqui, IDUSO. Então, o segundo índice, recursos. Tem IDOC e agora o IDUSO. No relação à receita, são três itens. O IDOC, IDUSO e fonte de recursos. Vem comigo aqui. Então, o identificador do uso, ele visa perguntar o seguinte. Os recursos utilizados são contrapartida? Professor, são contrapartidas. E aí, vou usar a minha experiência que a gente teve na administração pública como gestor. Uma experiência fabulosa na minha vida. Se hoje eu consigo exercer o magistério e trazer exemplos práticos, por exemplo, nesta aula, é porque eu tive essa experiência vivencial. Tive a oportunidade de trabalhar em diversas secretarias de Estado. O que acontecia? Principalmente na área de educação. Na área de educação, muitos prefeitos queriam fazer convênios, queriam que o Estado fizesse alguma coisa no município, alguma reforma. Cara, enfim, tinha coisa para caramba lá para fazer. E aí, esse contrapartida, muitas vezes, eu participei de muitas reuniões nesse sentido. Muitas reuniões nesse sentido. O cara falava assim, o secretário, o governador falava assim, a gente faz, perfeito. Só que é o seguinte, cara, e a sua contrapartida? Aí tinha uma contrapartida padrão, não era nada escrito, mas era o que era utilizado ali na cultura organizacional. 70-30? Bacana. O que é 70-30? O Estado entrava com 70 e o município entrava com 30. Então, aqui, identificador, está certo? De uso. Isso no caso da administração pública estadual. Aqui é outra classificação. Então, o identificador de uso, que é o IDUSO, ele visa o quê? Identificar se há recursos utilizados de contrapartida. Até pouco tempo atrás, os maiores investimentos do país eram o quê? Eram investimentos relacionados a contrapartidas, a empréstimos utilizados no exterior, principalmente do BID e do BID. Então, vem comigo. Vem comigo aqui, olha só. Vem comigo aqui. Então, identificador de uso. Você tem que saber aqui, são os extremos. Eu vou explicar esse cara aqui em detalhes, porque já caiu em prova. Eu quero que vocês saibam. O zero significa dizer recursos não destinados à contrapartida. Recursos não destinados à contrapartida. Só para você ter uma ideia, no exemplo que eu dei, como que é importante esse tipo de classificação. Então, lá no município, na hora da prestação de contas, por exemplo, ficou 70-30, não é isso? 70-30, execução por parte do município. Então, aqueles 30 lá do recurso do município, quando é recurso de contrapartida, ele vai mostrar aqui. Então, na hora que você apurar, fazer a prestação final de contas, você irá perceber os recursos que foram previamente destinados. Previamente destinados o quê? Aqui, a contrapartida. A contrapartida. Recursos não destinados à contrapartida. Bacana. Então, está aí. Zero é recursos não destinados à contrapartida. O último, cinco. Contrapartidas de doações. Um, contrapartida de empréstimo do BIRD. Dois, contrapartida de empréstimo do BID. Contrapartida de empréstimos por desempenho ou por enfoque setorial amplo. Contrapartida de outros empréstimos. E o cinco e último, contrapartida de doações. Então, isso aí é o iduso. Identificador de uso, ele quer o quê? O foco é contrapartida. Vem comigo aqui. Destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações ou destinam-se a outras aplicações, constando na LOA e os seus créditos adicionais. Vou só voltar um pouquinho aqui. O iduso nosso aqui, lá, zero. Zero. Ou seja, essa despesa que a gente está analisando aqui em detalhes. Perdão. Lá do DENIT. São recursos não destinados à contrapartida. Ok? E agora, pessoal, agora, treino, exercício. O exercício aí nos ajuda a completar o conceito. Vem comigo. MPE Santa Catarina FAPESI 2016, cargo de analista. Identifique a sequência de 0 a 5 do código identificador de uso, iduso, que vem completar a informação concernente à aplicação dos recursos e destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações. E aí, professor? Nós já sabemos que o iduso é o identificador de uso que ele foca em contrapartida. E aí, professor? E o cara aqui, ele quer que você saiba aí os códigos. E aí, professor? Cara, eu consegui lembrar só o primeiro e o último. O primeiro, qual que seria? Recursos não destinados à contrapartida. Ou seja, vou até colocar aqui uma caneta vermelha para ficar fácil. Então, aqui, item 0. Professor, qual que é o último? Contrapartida de doações. Está aí. E aí, professor? Cara, e aí eu não lembro. Mas só com essa informação básica, você consegue acertar. 5 e 0. Então, nós já temos aqui a alternativa E. Contrapartida de outros empréstimos. 4. Contrapartida de empréstimos do BID. 2. Do BID. 1. Está aí. Nós já conseguimos aí. Esse cara aqui vai ser 3 por seguinte. Uma questão muito fácil, claro. Uma questão muito fácil para quem estudou isso. Agora, o aluno que não estudou esse cara aqui, você pode ter certeza absoluta que ele não acerta uma questão dessa somente na sorte. Questões fáceis. Está aí. Gabarito letra E. Vamos lá. Último elemento aqui, que é esse bloco de identificação. Esse bloco de identificação que nós temos da receita. Então, nós vimos ali o IDOC. Que é o identificador de doação de operação de crédito. E do uso. E agora? A fonte de recurso. Fonte de recurso. Três dígitos. Vem comigo. Fonte de recurso. De onde virão os recursos para realizar a despesa? Olha que coisa interessante. De onde virão os recursos para realizar a despesa? Olha que nível de organização e profissionalismo que tem na administração pública. É um instrumento criado para assegurar que as receitas vinculadas por lei a finalidade específica sejam exclusivamente aplicadas em programas e ações que visem a consecução de despesas ou políticas públicas associadas a esse objetivo legal. Olha que interessante. Então, a fonte de recursos. Então, o principal objetivo é o quê? Lembra da classificação? Recursos vinculados e recursos ordinários. Então, ele quer identificar, ele quer provar, ele vai ter que emprestar contas depois. Nós temos vários recursos que eles são o quê? Vinculados. As fontes barra destinações de recursos agrupam determinadas naturezas de receita conforme haja necessidade de mapeamento dessas explicações de recursos no orçamento público, segundo diretrizes estabelecidas pela SOF. Então, está aí para a galera, fonte de recursos. E aí, professor, vem comigo, vamos lá, vamos acertar esse cara aqui. Então, essa classificação de fonte de recursos pode cair na prova. Então, nós temos aqui, primeiro, um dígito. Um dígito. Depois, nós teremos dois dígitos. Dois dígitos aqui. Um dígito. Ele pode ser um, dois, três, seis e nove. Um. Ó, recursos do tesouro. Exercício corrente. Ó, recursos do tesouro. Exercícios correntes. Dois. Recursos de outras fontes. Exercício corrente. Três. Recursos do tesouro. Exercícios anteriores. Seis. Recursos de outras fontes. Exercícios anteriores. E, finalmente, nove recursos condicionados. Lá no nosso exemplo, né? Deixa eu voltar aqui rapidão para a galera. Qual que é o número? É o número aqui, ó. O que nós temos aqui é 100, ó. Ó, né? Ó, recursos do tesouro. Exercício corrente, um. E recursos ordinário, né? Vem comigo aqui, ó. Então, nós temos aqui. No nosso exemplo, ó. Ó, um, zero, zero. A famosa fonte sem, né? Zero, zero. Significa recursos ordinários. Recursos ordinários significa dizer aquela que não tem uma vinculação específica, né? Não tem uma vinculação específica, né? Por exemplo, professor, eu quero um exemplo de uma fonte aí com vinculação específica. Eu tenho, vamos falar aí, ó. Vamos falar 112, né? Um, aqui, ó. Doze, um. Recurso do tesouro. Exercício corrente. Tem lá os recursos de impostos que vão compor o Fundeb. E o doze, aqui, ó. Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Tá aí uma fonte 112, uma fonte vinculada, né? E aí, nós temos aí diversas fontes de recursos, né? Prof, o que eu tenho que saber? Fontes de recursos, né? São três dígitos, tá? O primeiro, ela pode ser um, dois, três, seis e nove. E os dois últimos dígitos podem ser dezenas e dezenas e dezenas aí, tá? Eu só trouxe esse print aqui, mas ela é enorme, tá? Ela é enorme. Professor, onde que está esse cara com mais detalhes? Lá na portaria 163, tá? Lá na portaria 163, né? Ok? Professor, um resumozinho do que nós já trabalhamos até agora, tá? Nós estamos estudando agora a classificação da despesa, né? E nós vimos três itens, e muito importante, que esses três itens, que são o IDOC, o idoso e a fonte, esses três itens têm como objetivo identificar os recursos que serão que serão utilizados para determinada despesa, né? Ó, o IDOC, quatro números, né? Quatro dígitos, tá? Idoso, um dígito e a fonte, três dígitos, né? Um, né? Um ponto zero zero. Então, está aqui para vocês, né? Um exemplo aqui que eu passei para a galera aqui, né? Tá? Fonte 100, ó. Fonte 100, imposto, né? Um exemplo para a galera aí. Por exemplo, 2.50, fonte 250, né? Fonte 250 vai ser receita de aluguéis de serviços. Está aí uma classificação segunda fonte, né? Ok? Ok? Vem comigo, né? Treino, exercício. IPEA, CESP 2008, cargo de analista. A classificação por fonte de recursos é um só tempo, uma classificação da receita e da despesa, né? E aí, professor? Fonte de recursos, né? Olha só, fonte de recursos, aluno da LAConcurso, aluno do Luiz, né? Ó, 1.00. Por exemplo, fonte 100. Tá? Recurso aí, ordinário, não vinculado, né? Está aí, do ano corrente, né? O que acontece? Gente, fonte de recursos, ela é o quê? Cara, é o quê? Claro, é uma classificação da receita. ou seja, quer identificar qual tipo de receita que vai ser necessária, que vai ser utilizada para determinada despesa, né? Olha o nível de inteligência da questão, né? Ou seja, a questão está super correta, né? Fonte de recursos, né? Identifica a receita aí. Bacana? 10, né? Esse exercício aqui ajuda muito a completar a teoria da aula. Então, gabarito, correto. Então, vem comigo aqui, né? Então, vamos lá. Só para a gente identificar aqui, né? Nós concluímos essa primeira parte, o IDOC, IDUSO e fonte de recursos. E agora, professor, agora nós iremos entrar nos elementos de despesa, na natureza da despesa, né? Vamos estudar aqui, primeiro campo, categoria econômica. Vamos estudar grupo de natureza, modalidade de aplicação e vamos estudar também elementos também, né? Identificação de resultado. Então, agora, nós vamos estudar esta parte aqui, tá? Esta parte aqui, inclusive, uma parte que é muito cobrada em prova, né? Ou seja, está aqui, né? Aqui, aqui no código visualizado pelo CIAF, né? Aqui no CIAF, só tem até modalidade de aplicação. Mas nós veremos que na portaria 163, é obrigado até identificar o elemento da despesa, né? E temos também a questão do sub-elemento que nós vamos falar mais adiante, né? Então, ou seja, quantos dígitos são? Um, da categoria econômica, grupo de natureza de despesa, um único dígito também, modalidade de aplicação, dois dígitos, elementos de despesas, dois dígitos, e desdobramento do elemento, que ele é um item facultativo, nós temos aí dois dígitos. Bacana? Ok? Então, isso aqui é uma introdução a este assunto. A gente vai ver essa visão geral aqui, né? Então, o primeiro item a falar é a categoria econômica, né? Categoria econômica, nós já sabemos disso, né? Qual que é o objetivo da categoria econômica? Visa o quê? Qual o efeito econômico da realização da despesa, né? Aí, claro, categoria econômica da despesa, nós temos o quê? A despesa corrente e a despesa de capital. Categoria econômica, nós já falamos diversas vezes, centenas de vezes durante o nosso curso. Foi introduzida pela lei 4.320 de 64, né? Temos despesas correntes e de capital. Vamos lá. Despesas correntes. As que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Olha aí. Não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Por exemplo, pagamento de pessoal, né? Não é, né? Despesa de capital. conceito. Vem comigo, né? As que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem, né? Professor, eu gosto de código, né? Despesa corrente, código 3. Despesa de capital, código 4. Tá aí, né? Então, lá na prova caiu o código 3. Você pode ter certeza que está se referindo a uma despesa corrente, né? E o código 4 diz respeito a uma despesa de capital, né? Ok. Continuando. Vamos lá. Tem muita coisa para a gente trabalhar nessa aula ainda. Segundo elemento. Grupo de natureza de despesa. Grupo de natureza de despesa. Qual que é o objetivo dessa classificação, dessa estrutura? Em qual classe de gasto será realizada a despesa? Olha que coisa. qual classe de gasto, né? Então, nós temos dentro da despesa corrente, nós temos algumas situações, né? Olha, ó. Dentro daqui, ó. Categoria econômica, nós já explicamos, né? Então, dentro da categoria econômica, a lei 4.320, ele trouxe o quê? Estipulou o quê? Nós foi estipulado o quê? Grupo de natureza de despesa, né? Dentro da corrente, da despesa corrente, que são duas, ó. Despesa de custeio e transferências de correntes. E lá na despesa de capital, também, nós temos o quê? Os grupos, grupo de natureza de despesa. Na despesa de capital, investimentos, inversões financeiras, transferências de capital. Isso é que diz a lei 4.320, né? Então, é o seguinte, vamos lá, né? E agora, pessoal, agora eu tenho que explicar um negócio chato para vocês, mas eu tenho que falar. Acontece o seguinte, que ano que é essa lei? 1964. Faz tempo, né? Eu nem pensava, não era nem nascido, eu não era. Fui nascer muito tempo depois, muito tempo depois de 1964. O que acontece? De lá para cá, essa lei não passou por atualizações, não teve atualizações. a lei de responsabilidade fiscal, a lei cumprimentar 101 de 2000, muito importante no marco da nossa história aí. A gente vai estudar a LRF, artigo por artigo, lá ela fala o seguinte, lá ela vai atribuir o poder de normatização, o poder de normatização, o órgão central, no caso aí, vou colocar aí para vocês a CSTN, a gente vai explicar mais sobre isso na aula da LRF. O que aconteceu? Gente, o perfil dos gastos da administração pública mudou. O perfil dos gastos da administração pública mudou. Então, no tocante grupo de natureza de despesa, o que é o chato? Você vai ter que saber quais são os grupos de natureza de despesa previstos pela lei 4.320, e vocês também terão que saber quais são os grupos de despesas previstas pela portaria conjunta da Secretaria do Orçamento Federal e a Secretaria do Terceiro Nacional 163 de 2001. Você vai ter que saber esses grupos de natureza. Só para lembrar para vocês, olha aqui anteriormente, aqui, na 4.320, despesa corrente, tínhamos só apenas dois grupos, despesa de custeio e transferências correntes. Já na portaria 4.363, temos um grupo de pessoal em cargos sociais, juros em cargos da dívida e outras despesas correntes. Mudou? Mudou. Cai? Cai. Qual, professor? A 4.320 ou a 1.63? Cara, infelizmente, caem as duas formas. Tanto na 1.63 quanto na 4.320. Você vai ter que saber. Na 4.320, ele fala despesa de custeio. Aqui, despesa com pessoal e encargos sociais. Então, você vai ter que saber. Então, olha o grupo aí. E aqui já está o número. Então, vou voltar aqui. De acordo com a lei 4.320, nós temos cinco grupos de natureza de despesa a saber. Na despesa corrente, dois grupos. Preste atenção. Cara, tem que fixar o conteúdo. Isso aqui tem que passar várias vezes. Despesa de custeio e transferências correntes. Já na de capital, na de capital, nós temos investimentos inversões financeiras e transferência de capital. Já na classificação, de acordo com a portaria 163, mudou, as principais mudanças estão relacionadas à despesa corrente. Pessoal e encargos sociais. Ou seja, aqui, na Secretaria do Tesouro Nacional, ela quis colocar apenas um grupo de despesa, até para melhor controlar o gasto com o pessoal de acordo com a LRF. Juros e encargos da dívida, muito importante, isso aqui cai bastante. O examinador quer saber se você saiba que juros e encargos da dívida fazem parte de despesa corrente e outras despesas correntes. São os três grupos de despesa da despesa corrente. Já na de capital, nós temos aqui investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Vamos detalhar cada uma dessas. Olha como cai na prova. Vem comigo. A LESI, FCC 2018, cargo de analista. Um exemplo de despende orçamentário correspondente a uma despesa corrente no setor público é dado. Despende orçamentário. Quando a gente fala despende orçamentário, é uma despesa orçamentária, uma despesa que está na LOA. Corresponde a uma despesa corrente. Olha aí. Despesa corrente. Nós sabemos que temos despesas correntes e despesas de capital. A incorporação de bens ao patrimônio público. Incorporação de bens vai ser uma inversão financeira. Vai ser uma despesa de capital. Letra A. B. Pelos investimentos, investimentos vai ser capital também. Inversões financeiras, também vai ser despesa de capital. Juros e encargos da dívida. Juros e encargos da dívida, de acordo com a portaria 163, é um grupo de despesa pertencente à despesa corrente. A amortização de dívida já vai ser uma despesa de capital. Logo, olha aí que questão que ela é fácil, é fácil para quem estudou na fonte e difícil para quem não estudou na fonte. Ou seja, aqui, meus amigos, minhas amigas, vocês terão que fazer o trabalho, o exercício, fixação no conteúdo. Bacana? Então, gabarito, letra D de dado. Prof, é importante? Cara, muito importante esse assunto. Este assunto é muito importante. Então, dada a importância desse assunto, por que é importante? Porque é um assunto que sempre está na prova. Então, como sempre está na prova, a gente tem que aprofundar esse assunto. Vamos lá. Vamos lá na portaria. Professor, quais são as despesas que estão classificadas como pessoal em cargos sociais? É claro que você sabe que pessoal em cargos sociais pertence a uma despesa corrente. Vem comigo. Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionista relativas a mandatos, eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membro de poder com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos, vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como em cargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente à entidade previdenciária, conforme estabelece o capítulo do artigo 18 da LRF. Então, essas aqui são as despesas de pessoal e encargos. Professor, dois, juros e encargos da dívida. Nós acabamos de ver uma questão que juros e encargos da dívida vai ser uma despesa corrente. Quais são as despesas que irão ser agrupadas nesse grupo? Despesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária, ou seja, de títulos. Outras despesas correntes, essas outras despesas correntes, na minha opinião, são as despesas de custeio em geral. Olha aí, despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, olha aí, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio alimentação, auxílio transporte, além de outras despesas da categoria econômica, despesas correntes, não classificadas nos demais grupos de natureza de despesas, ou seja, tudo que não for despesa com pessoal e encargos e juros e encargos da dívida serão classificados, claro, na categoria econômica corrente e outras despesas correntes. Bacana? Vamos lá, vamos pular para esse cara aqui agora, vamos para as despesas de grupos, as despesas de capitais, de capital, qual são os seus grupos? Primeiro, investimentos. Olha só, gente, não adianta, cara, você tem que ir, tá, para uma prova de concurso, da banca do CESP, banca da FCC, sabendo isso aqui, cara. O que é um investimento? Olha aí, despesas fundamentais com softwares, software vai ser um investimento e com planejamento e execução de obras, olha aí, obras, execução de obras, é o quê? Um investimento, inclusive com aquisição de imóveis, comprou um imóvel, vai ser o quê? o investimento considerados necessários à realização dessas últimas e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Equipamentos, você comprou lá uma viatura, uma viatura, o equipamento vai ser um investimento, material permanente, comprou um notebook, por exemplo, um transformador, um transformador, material permanente, vai ser um investimento, tem que saber disso, cara, tem que saber disso. Inversões financeiras, inversões financeiras. Despesas orçamentárias, estado orçamento, claro, não é extra orçamentária, com aquisição de imóvel ou bens de capital já em utilização. Vou colocar aqui, já em utilização. A Secretaria de Educação aluga um prédio onde funciona uma escola estadual. Bacana, 10. A administração pública toma a decisão de que, de vez de ficar pagando aluguel, ela quer comprar esse imóvel. Se ela for comprar esse imóvel, vai ser um investimento ou vai ser uma inversão financeira? Vai ser uma inversão financeira, porque, neste caso concreto, já está em utilização. Isso cai muito em prova. Vem comigo. Aquisição de títulos representativos do capital de empresa ou entidade de qualquer espécie já constituída quando a operação não importe aumento de capital e com a constituição de aumento do capital de empresa, além de outras despesas classificadas nesse grupo. E nós temos aqui mais um tipo de despesa que é a amortização de dívida. Despesas orçamentárias com pagamento e ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna ou externa, contratual ou mobiliária. Então, amortização, capital. Juros. Juros, voltando aqui. Juros, encargos da dívida, despesas correntes. Bacana. Vamos lá. Exercício, galera. Vem comigo. TCE, Pernambuco, CESP 2018, cargo de auditor. Se determinado órgão público precisa adquirir equipamentos novos necessários à execução de determinada obra, a despesa correspondente será classificada como? Olha aí. Adquirir equipamentos. Equipamentos, segundo a portaria 163, vai ser classificada como? Investimento. O aluno vai ter que saber, vai ter que estudar os grupos de despesas, os grupos de natureza de despesas previstos na portaria 163. Olha aí. Questão muito fácil. O cara vai ter que identificar isso aqui. Então, gabarito, letra D de dado. Letra D de dado. Ok, vamos lá. Vem comigo aqui. Agora é o seguinte, gente. Nós estamos estudando grupos de natureza de despesas. Minutos atrás, eu disse que nós temos uma classificação de acordo com a 4.320 e nós temos uma classificação de acordo com a portaria 163. Na portaria 163, nós já estudamos os seis grupos pertencentes. E agora, pessoal, agora isso cai em concurso também, por isso que eu estou explicando para vocês. segundo a lei 4.320, isso tem que saber, isso aqui pode cair na prova também, no seu artigo 12, nós temos o seguinte, despesa corrente, olha os dois grupos aqui, custeio e transferências correntes. Capital, investimentos, inversões e transferências de capital. Está aí para a galera. E aí, professor, agora o conceito de cada uma. Olha aí. O parágrafo primeiro vai trazer o conceito de despesa de custeio. As dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. ou seja, isso aqui é despesas de custeio. Transferências correntes, parágrafo segundo do artigo 12. Classificam-se como transferências correntes as dotações para as despesas as quais não corresponda contra a prestação direta de bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender a manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Então, aí para a galera. Ah, professor, marcar, lei 4.320, nós temos a portaria 163, vem comigo. Olha aí. Assembleia Legislativa de Rondônia, FGV 2018, cargo de analista. Assinale a opção que indica a denominação que recebe as dotações para manutenção de serviços criados anteriormente, inclusive as destinadas a atender obras de conservação, adaptação de bens imóveis. Ou seja, esse cara aqui, o examinador, foi lá na lei 4.320 de 64, lá no seu artigo décimo segundo, parágrafo primeiro. Que é o quê? É despesas de custeio. É despesas de custeio. Exatamente isso. Olha aí um exemplo para vocês. Professor, por que você está chamando a atenção? Porque você tem que saber, neste assunto aqui, que é grupo de natureza de despesa, tudo o que diz a lei 4.320 e mais a portaria conjunta, 163 de 2001, que traz o nosso plano de contas utilizado hoje pelo poder público de todas as esferas. Professor, o que você fala dessa questão? Cara, essa é uma questão muito fácil, parece redundante, mas muito fácil para quem estudou de forma direcionada. Para quem não estudou de forma direcionada, vai ter grande dificuldade de acertar uma questão como essa. Logo, gabarito, letra E. Vamos lá. Ainda, artigo 12. Nós vimos o quê? Dois conceitos. Despesas de custeio e transferências correntes. E agora, professor, agora, uma palavrinha aí que cai muito em concurso, que são subvenções. O que é subvenção de acordo com a 4.320? Para os efeitos desta lei, as transferências destinadas, transferências destinadas, transferências de quem? Da administração pública, via orçamento, a cobrir despesas de custeio, olha aí, então subvenção para despesas de custeio das entidades beneficiárias, distinguindo-se como? Essa distinção, nós temos dois tipos de subvenção. uma subvenção social e nós temos uma subvenção econômica. Professor, subvenção social é, coloque na cabeça, para as entidades sem finalidade, lucrativa. Econômica já é diferente. Então, vem comigo. O que é uma subvenção social? Tem que saber, objeto de prova. as que se destinarem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural. Atenção, a subvenção social pode tanto para a entidade de direito público quanto para a entidade de direito privado, mas que essas entidades tenham caráter assistencial, cultural, sem finalidade lucrativa. Sem, sem, está vendo? Sem, essa e essa. Subvenções econômicas, econômica e economia, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Ou seja, então está aí para vocês as subvenções econômicas e sociais. Prof, cai em concurso, vem comigo. TCE Paraíba, TCE Paraíba, 2018, cargo de auditor, um cargo maravilhoso. Acerca da despesa pública, assinale a opção correta. Letra A. As subvenções são transferências destinadas ao custeio de programas sociais e econômicos previamente aprovados na lei orçamentária. E aí, professor, o que é a subvenção? Não, subvenção é um recurso que está no orçamento. Então, está certo, está bom, previamente aprovados. Essas subvenções, ela é para quê? Custeio. Ok, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. o nosso curso super atualizado de administração financeira e orçamentária, AFO, os principais assuntos que são cobrados nos concursos do Brasil todo. Não tem nada de fora, pode ter certeza disso. Se tiver algum assunto que não esteja gravado, você pode entrar em contato aqui comigo. Vou colocar até meu e-mail pessoal para a galera aí. Olá aqui, ponto, consultoria, olha aí, arroba, gmail, ponto, com, é o meu e-mail pessoal, porque eu sou professor dessa matéria já há muito tempo, administração financeira e orçamentária, um curso muito competitivo, um curso muito focado, com muitos exercícios, eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Essa aula que você está assistindo é apenas uma aula demonstrativa para vocês, nosso curso completo, você tem acesso durante 30 dias, nesse 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar, e o investimento é apenas R$ 60, é isso mesmo, R$ 60, este curso não fica para trás de nenhum outro curso, pode ter certeza disso, bacana meus amigos? Então espero vocês aí no meu curso de administração financeira e orçamentária. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. tchau, 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 tchau Tchau.